E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, estamos num formato diferente aqui, porque como vocês sabem, o Jamal acabou sofrendo um acidente aí, caiu de skate, quebrou a perna, vai fazer cirurgia amanhã. Cleide está lá com ele, então o que eu fiz? Pedir a ajuda dos meus inscritos aqui, certo? Três inscritos aqui, se prontiveram aqui, pra debater o assunto aqui comigo. O assunto da vez aqui é o seguinte, ó. Vou até ler pra vocês aqui, ó. Ratinho grava vídeo e gera polêmica sobre sua opinião no conflito Rússia e Ucrânia. Mas, ó, antes eu quero pedir pra você que, por favor, deixe o seu like, se você ainda não for inscrito no canal. Se inscreve, dá essa moral pro Negão aí, vamos, ó, sem embaçar muito aqui, vamos direto pra notícia aqui, ó. Tô pegando isso daqui lá na Isto É Gente, tá ligado? Isto É Gente, tá aqui. E aí é o seguinte, ó. Cadê o Ratinho aqui? Aqui, ó. Isto É Gente, cadê, cadê, cadê aqui? Pá, esse aqui é o Ratinho, porque muita gente tá confundindo ele com o Nicolás Maduro. É sério, teve uma, 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 um veículo de imprensa gringo que fez isso. Ratinho diz para seguidores ignorarem guerra Rússia e Ucrânia. Veja o vídeo, aí vamos lá, a matéria... Eita porra, tem uma bunda aparecendo aqui, ó. Cadê? Deixa eu tirar essa bunda daí, ó. Gerou polêmica ao compartilhar o vídeo em seu perfil do Instagram... Isso é porque é Isto É, hein? Gerou polêmica ao compartilhar o vídeo em seu Instagram nessa segunda-feira em que opina sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Após o país presidido por Vladimir Putin, Vladimir Putin, ter dado início a uma guerra armada na madrugada da última quinta-feira. Olha, vamos descer aqui, vamos descer aqui para a gente ver o que que Ratinho... Nossa, esse site da Isto É fica mudando toda hora. Cadê, cadê, cadê aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que que o Ratinho falou. Vai, Ratinho! Já são quase meia-noite, eu ainda não dormi, e tive que dar esse recado aqui para todo mundo que me segue. O que nós estamos vendo aí, essa guerra, Rússia e Ucrânia, são jovens que não se odeiam, que não se conhecem, se matando. O recado que eu quero dar para você, não assista noticiário de guerra, não vai ajudar nada na sua vida. Esqueça, tudo que você vê de guerra, não veja, apague, é bobagem, só vai piorar a sua vida. Ver guerra, para quê? O que você ganha com isso? O que você vai mudar na sua vida? Se mudar, vai ser para pior. O que que eu entendi da fala do Ratinho, que para mim, sei lá, parece bem óbvio, o que ele está falando é para você não ficar só com a cabeça nos noticiários, porque os noticiários trocaram a pandemia, onde eles mostravam caixão e o caramba 4, por, é, é, pela guerra, tipo, do nada os jornalistas agora viraram especialistas em guerra. Eu entendi isso, tá ligado? Mas eu quero entender aqui o que que os meus inscritos entenderam isso. E aí é o seguinte, para isso, vou chamar aqui ó, o, cadê eles aqui, que eu já tinha falado que ia chamar eles aqui. Cadê o Bruno? Vou chamar o Brunão Medeiros aqui, certo? Vou chamar aqui, era o Renato Barão que eu tinha falado que ia chamar? Acho que era o Renato Barão que eu tinha falado que eu ia chamar. Vou chamar aqui o Cristiano Oliveira aqui. Quero saber da opinião de cada um aqui, para saber se eu estou doido, sei lá, ou se qual que é a do Ratinho, o que que o Ratinho está falando sobre isso daí. Deixa só eu diminuir a tela aqui, para a gente poder trocar essa ideia aí. Calma aí, aqui, 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 aqui. Aqui ó, cadê? Cadê vocês aqui, mano? Cadê vocês? Cadê vocês aqui? Aqui, certo? Vou começar com o Brunão, vou começar com o Brunão aqui. Brunão, o seguinte é esse, Brunão. Cadê aqui? Deixa eu só me acomodar direito aqui, para a gente poder conversar aqui. Brunão, o que que você entendeu desse vídeo do Ratinho? Literalmente, o que eu entendo da grande imprensa hoje? Nada. Lacração e desinformação, mais nada. Você acha que ele está certo, que as pessoas devem evitar o jornalismo? Não é evitar o jornalismo. Na verdade, ele tem que procurar informação aonde ele acha melhor. É igual você virar para um petista e virar para ele falar, assistir a Jovem Pan na hora do Pingo do Ziz. Ele não vai assistir. Porque ele já está focado só no... Ele já está focado, ele está bitolado naquilo ali. O cara está vendo a programação que ele quer e escutando a bolha que ele quer. E é isso todo dia. O cara fica alimentando dentro dele aquele sentimento, aquela narrativa. Você todo dia destrói e eles vão lá e dão um jeitinho. Entendeu? Por onde que você está se informando, Bruno? Se você fosse dar um... Porque no caso do Ratinho, ele está pedindo para as pessoas evitarem a grande mídia. Bruno Medeiros se informa por onde? Sobre o que está acontecendo na Rússia. Jovem Pan, principalmente os canais independentes. Aí a gente pode citar o Paulo Figueiredo, o Ed Raposo, Expressão Brasil. Tem que ouvir um pouco de tudo, mas também tem que ouvir CNN. Tem que ouvir aquela Monalisa Perrone lá, aquela coisa falando. Tem que ouvir aquela Daniela. Você tem que ouvir o outro lado do time. O que eles estão falando de besteira lá. Eu falo que você tem que olhar o que tem do outro lado do rio, até para ter certeza que você está na margem certa. Tá ligado? Aquele exemplo que você deu no desmoronamento do metrô, basicamente é a analogia que você pode fazer direita e esquerda, informação e desinformação. De um tem informação, de outro tem desinformação e no meio tem uma barreira. Foi isso que foi criado nos últimos três anos. A gente pode colocar aí enquanto. Brunão, muito obrigado aí pelo seu comentário aqui. Eu vou agora com o Renato Barão aqui. Eu quero saber do Renato Barão o seguinte. Ratinho está certo ou está errado? E se ele estiver certo, o que no caso que eu entendi é dele não, da gente não ficar bitolado no que o mainstream, no que a mídia está mostrando. Aonde que Renato Barão se informa? Boa pergunta, Alessandro. Primeiro na TV Piauí, que eu sou comentarista da TV Piauí, faço até um convite aí. De segunda a sexta, das oito às nove. Mas tem os parceiros PH Vox, tem os perfis... Esse é monstro, hein? Esse é pesado, esse é monstro. Esse é pesado. Tem os meninos separados nos perfis de Twitter, como o Constantino, o Paulo Figueiredo Filho. Tem mídias alternativas, tanto americanas e mídias alternativas nacionais. E também você tem que se dar um pouquinho, bater o tico e o teco, né? Para não também ficar só refém. Para você também começar a analisar e trazer as informações aqui. Meu sogro era italiano, 50 anos de Brasil. Uma coisa que eu vejo do europeu, principalmente também dos asiáticos, principalmente a corona nipônica, você não pode confiar em todo mundo. Você tem que ser desconfiado e você tem que correr atrás da informação. Exato. E aí você coloca... O brasileiro, ele... Eu falo para mim que eu era assim também. O brasileiro é muito emotivo. Ele recebe pronto. E ele não entende que é a razão, é a comunicação. Por isso que tem as piadas dos portugueses. Porque o português, ele é bem objetivo na comunicação. É sim ou não, pega ou não. Ele não usa a comunicação ou a língua para fazer pedaladas de informação. Ou é reto. Então é isso que acontece no Brasil. E concluindo, o Ratinho quis dizer. Olha, por enquanto é uma guerra regional entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia com apoio da China em alguns países. E a Ucrânia, por enquanto, não tinha. Agora tem. Da nova ordem mundial, ou seja, os globalistas. Mas, por enquanto, não se acertando. Então, vamos seguir a nossa vida esse ano eleitoral. Temos que melhorar a nossa economia. E, por enquanto, vamos seguindo a nossa vida. E não cair, como diz na mídia aí. Da hora, Renato. Renato, só me lembra de novo. Na TV Piauí, qual que é o horário? Das 8 às 9h30, o programa Café com Notícias 2.0. Depois tem o Comunidade, que é Piauí. Realidade Piauí, depois de Piauí. E hoje o estúdio Piauí. E hoje a patroa bateu forte até na Bruna Torlay lá. Eu conversei com a Bruninha. Eu também tenho contato da Bruna. Eu entendi o que ela quis dizer. Mas, enfim, a pauta é o Ratinho. Segue o jogo. Valeu, Renatão. Agora eu vou falar aqui com o Cristiano Oliveira aqui. Deixa eu tirar aqui o mic aqui. Cadê o Cristiano? Liberar o mic do Cristiano. Cristiano, o negócio é o seguinte. Ratinho, está certo ou está errado? E por onde o Cristiano Oliveira se informa para saber das coisas? Boa tarde a todo mundo aí. Legal. Então, na minha opinião, nem certo nem errado. A gente tem, como o Renato falou aí, que colher as opiniões de vários lados. Seja direita, esquerda, em cima, embaixo, centro. Procurar sempre especialistas. Eu estou me guiando muito por alguns analistas geopolíticos. O Reni, o Ozzy, tem o Aragão, esqueci o nome dele. São os caras que são feras no assunto. Tem aquele André Laje também. E, assim, CNN ou outras emissoras grandes, eu pouco vejo porque é muito ingressado. Todo mundo fala a mesma coisa, parece que é, sei lá, é copia e cola. Então, eu vou muito, assim, pelos especialistas e por você aí também, quando dá as notícias. E, assim, YouTube, sempre bem específico. Eu sinto esse ingressamento também. É muito enrolação. Eu sinto essa enrolação. E eu sinto que, tipo assim, se você sair e voltar daqui duas horas, parece que não mudou nada. É meio novela. É meio novela a coisa. Tipo, sai e volta. E tem um detalhe também, né, que todo mundo fica falando aí das mortes e tudo mais. A gente sabe mais ou menos o poderio que a Rússia tem. E se fosse uma guerra, guerra, os caras já tinham invadido a capital Kiev, já tinham matado gente pra caramba. E, assim, se for olhar no Brasil, são 172 ou 192 mortos, assassinados todo o dia. Todo o dia. Então, a gente mata muito mais sem estar em guerra do que a Rússia contra a Ucrânia lá. Eu acho que é nesse ponto que o ratinho quer pegar. Nesse ponto, mano. Se a gente pensar bem, esse é o ponto do ratinho. Porque, tipo assim, mano, a gente já tem muito problema. Que nem você falou, cara, que já morre gente todo dia pra caralho. E, tipo, do nada todo mundo... Ai, meu Deus, é a guerra, é a guerra, é a guerra. Tá ligado? Ó, eu assisto muito, praticamente todo mundo que vocês falaram aí. Mas eu queria indicar mais dois aqui que eu acho excelentes também. Que é o canal Encapsu. Eu gosto muito também. Gosto do Arte da Guerra, certo? Se eu não me engano, é Coronel Frazão o nome dele. Do Arte da Guerra. E o Hoje no Mundo Militar. Na verdade, desses que eu falei, eu vou mais pelo Hoje no Mundo Militar. PH Vox também é do caralho. Também, entendeu? Tipo, eu indico muito aqui. Você fica... E é que nem vocês... Mano, tanto o Bruno, quanto o Renato, quanto o Cristiano falaram. É aquela coisa... Olha o quanto eu fico feliz de ver o naipe dos meus inscritos. Que é a parada que eu sempre falo, mano. Pra você não ficar só do seu lado do Rio. De vez em quando você vai lá do outro lado do Rio. Olha o que tá rolando lá. Até pra você ter certeza que você tá do lado certo. Cara, muito obrigado, Brunão. Muito obrigado, Renatão. Muito obrigado, Cristianão. Cristianão é estranho pra caralho. Mas muito obrigado, Cristianão. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa aí nos comentários. Por onde você está se guiando, demorou? É nóis.